A gareninha do vídeo, quem tá falando aqui é o Niko E hoje a gente vai jogar Pixelmon Então vamos lá Vamos ver que Pokémon pode escolher Aqui também agora, viu? Qual será que a gente escolhe? Tordic Esqueço o nome Acho que a gente pode começar Charmander Charmander Ó, vamos lá Então vamos começar o jogo aí A gente começa ganhando uma cama E vamos nos jogar Pra gente conseguir Pokébola Ó, Pokébola Pra quem tá vendo aí Tem Pokébola aqui Então gente, o objetivo Pra quem sabe, vai ter várias vezes Que a gente vai gravar esse vídeo E o objetivo é a gente ter Todos os pokémons iniciais Da série E também tem todos esses daqui Dessa cor Todos dessa cor De cor diferente A gente tem tem Pokébola E alguns Pokémon livre A gente capturava Aqui tem alguns Pokémon Tem uma caverna Já que já vai ajudar de início Vamos lá Vamos lá O que sempre é bom O baú Com mais Pokébola Que é ótimo, né? É Pokébola Aí nós vamos pra coleção Dicho E aqui tem esses pós E um reviver Vale a pena É assim Tem uma jogada Não Tá Tudo bem Tem uma pônita Eu não vou capturar É que a gente já tem Pokébola Tipo fungo Esse cara aqui é o que? Desculpa gente É que eu tô tossindo um pouco Porque eu tô um pouquinho doente Agora vamos entrar nas caixas Dos treinadores E perpita Que vai valer a pena Que a gente pode fazer um Ninguém disse que vai salvar A nossa vida aqui Ou disse Ninguém disse Mas realmente pra vocês A gente já entrou Aí vamos Vim pra cá Que não a gente tem coisa Pra gente pegar também Aqui é lotado Tem lotado Olha Tem outra É o mesmo Arginha Mas Oh Tá bom Caramba E aqui A gente coloca aí Gente Gente Eu não vou ficar vendo tudo por agora Eu acho que agora Eu vou dar mais uma vida No meu Charmander Ver se tem algum Pokémon da hora Pra gente capturar Que pokémon Que pokémon Eu não conheço Eu não conheço o tipo deles Então aí Fala pra mim Eu não conheço o tipo deles Eu não conheço o tipo deles A gente já tem um Pokémon É triste Todo mundo sabe Que a vida é chata A vida é difícil Fiat A vida não é tudo o que você quer Não Vai arremantar Vai arremantar Porque a gente Aqui a gente tá com nível baixo E se a gente capturar Um bicho de nível baixo Vai ajudar a gente A gente matar um tanque caramba Tanque chato Fica Demora de jogo E aí gente Vocês acham A gente captura Capturamos Saco Tanque me matou com um hit Era o mais fraco E me matou com um hit Caramba Deixa eu entrar aqui dentro Deixa eu ver o que tem de volta Então Aqui tem o treinador nível 1 36 Não Ele é forte Não dá pra gente derrotar O My God Tá lotado De pokeball Aqui Tá lotado De coisa Oh my God Gente A culpa não é minha Se eu estiver demorando muito Porque eu não sei pegar tudo de uma vez Igual vocês veem o youtuber fazendo Então me desculpe Desculpe se esse vídeo demorar muito Por causa Eu tô demorando pra Ficar as pokebolas Porque Eu não consigo Vocês já ouviram Não consigo muito bem Eu tô aprendendo Eu não vou pegar tudo Porque eu sei Senão vai demorar muito E vocês não querem ver eu só Pegando pokebola E vocês querem ver eu Tendo mais Jogando Aí Como a gente pode ter muito tempo De vídeo De vídeo Tá bom Vamos lá Do lado Olha Um cavalo Que é um burro Que é o meu irmão Errei Errei Ember Nossa Que tipo de Pokémon Sou esse Que é tudo forte Hoje em dia Newtank Vai Deixa esse Pokémon Como a questão Deixa a gente Com dois dias Sério Sabia do cavalo Não Só porque eu falei Isso Eu acho que o cavalo E mais que o cavalo Não queria não Ser meu irmão Acho que o cavalo Não gostou De ser meu irmão O irmão é dele Nunca chame Ser meu irmão De burro Viu Só quando ele te chamar Revidem Sempre fala Para sua mamãe Quando ele te xingar Vou te bater Mamãe 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 Nível 7, rapaziada E aí, quem quer ver o Nicolas apanhar? Então vamos aí, então vamos lá Bora ver o Nicolas apanhar de vez Vai